Um jovem identificado por Diogo Luz Diniz, de 21 anos, foi assassinado a tiros na manhã deste domingo, na rua Harmonia do bairro Boa Esperança. O crime aconteceu quando a vítima e a esposa estavam dormindo e foram surpreendidos por um grupo encapuzados que invadiu a casa. O jovem ainda tentou fugir pelo quintal da casa, mas acabou recebendo vários disparos e caindo ali mesmo. Segundo a esposa de Diogo, ela e a vítima ouviram os assassinos tentando arrombar a porta, mas Diogo tentou correr pela lateral da casa. Foi quando recebeu vários disparos na região da cabeça e pescoço. Após cometer o assassinato, os criminosos fugiram. A polícia militar assinou a gente, em 193, informando sobre uma possível tentativa de homicídio. A gente deslocou prontamente aqui para o local. Ao chegar ao local, foi verificado que realmente foi constatado o homicídio. A vítima já se encontrava sem sinais vitais, com várias perfurações, possivelmente de arma de fogo, porque, segundo os vizinhos aqui informaram, ouviram vários tiros. Então, a vítima se encontrava com várias perfurações, sendo elas no ombro, na cabeça, no pescoço e no braço. Fomos acionados através do 190, de que uma pessoa tinha sido alvejada ali no bairro Boa Esperança, na rua Harmonia, número 25. No local, deparamos aí com a vítima estendida ao solo, já à vista, olho nu, aparecendo sem vida. Nós acionamos o bombeiro e o bombeiro confirmou o óbito. Conversando com a testemunha e esposa da vítima, ela disse que os dois estavam dormindo. Quando chegou um grupo de pessoas, ela calcula que seria de duas a três pessoas batendo na porta. A vítima, ao perceber que essas pessoas estavam arrombando a porta, ela pulou a janela. Quando ela pulou a janela, ela foi surpreendida no corredor para o lado de fora. E esses agressores em posse de arma de fogo efetuaram vários disparos na vítima, sendo que a grande maioria pegou na altura da cabeça. Ali já é um ponto bem conhecido por comercialização de drogas. Você acha que tem algum motivo esse homicídio? Nós temos recebido denúncia, bastante denúncia daquele local. Inclusive, pessoas ali que presenciavam ali nosso trabalho, informou, não querendo se revelar seus dados, mas informou que ali era um entra e sai de pessoas o tempo todo. Então, são características de drogas. E fazendo uma busca lá dentro da residência, após essas informações, nós encontramos aí três porções de substância com característica e odor que assemelham a cannabis sativa, conhecida popularmente como a maconha. Segundo a Polícia Civil, a vítima possuía diversas passagens pela polícia por crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.